E não é só a Europa. O verão está castigando todo o hemisfério norte. Os Estados Unidos também estão batendo recordes de calor. E pior, um imenso incêndio atinge o estado da Califórnia. O fogo já forçou a retirada de milhares de pessoas. E este é o maior incêndio do ano na região. E as imagens de satélite ajudam a dar uma dimensão da tragédia. Vamos conferir. As imagens mostram estragos do incêndio apelidado de Oak Fire, que já devorou mais de 65 quilômetros quadrados de área só nos primeiros dias. Os satélites Landsat da NASA mostram muita destruição pelo fogo no Parque Nacional de Ocemet. São registros de um incêndio que começou no dia 2 de julho. Outros satélites, como o GOS-17, também mostraram o trágico evento. Mais de 2.500 bombeiros trabalham no combate ao fogo. O vento ajudou a alastrar as chamas, mesmo não sendo tão intenso. Tudo é ainda pior para esses trabalhos de contenção das chamas por conta da seca, comum no estado norte-americano. A NASA diz que os ventos são bastante fracos e típicos para essa época do ano. Mas o Oak Fire ainda conseguiu permanecer fora de controle, devido à extrema secura de vegetação e as condições quentes. Segundo a agência, está secando muito além dos níveis historicamente observados. Isso aumenta bastante a condição inflamável de paisagens inteiras, levando a incêndios mais agudos e que se espalham mais rapidamente que a média. Você já ouviu falar de uma montadora alemã chamada Sonomotors? Pois é, hoje em dia parece que as marcas novas de carro pipocam toda hora, não é? Pois essa é mais uma startup do setor automobilístico que nasceu apostando nos carros elétricos. E o primeiro modelo proposto por eles vai além de usar baterias. Ele pode servir como bateria para outros aparelhos. Além disso, o carro é alimentado por energia solar. Vejam só que interessante. A energia para fazer esse carro andar vem lá de cima. Movido à energia solar, o Sion vai estar disponível no ano que vem e vai custar 25 mil euros ou 134 mil reais. A startup alemã Sonomotors, criadora do carro, está trabalhando no projeto desde 2017. De lá para cá, já foram reservadas mais de 19 mil unidades. A energia do Sion é captada por meio de painéis solares incorporados na carroceria do veículo. Esse sistema carrega uma unidade de bateria de 54 kilowatts hora. Ele também é compatível com carregadores convencionais de até 75 kilowatts. O veículo promete ser um rival para os carros elétricos mais básicos na Europa, como o Fiat 500e. Até 2030, a Sonomotors quer produzir pelo menos 257 mil unidades do Sion, que não é apenas um carro. Ele também é um carregador gigante. Isso mesmo. O veículo vem com um recurso que pode alimentar dispositivos eletrônicos e até para carregar outros carros elétricos. E parece que a empresa está olhando para outros mercados também. Isso porque ela desenvolveu o Solar Bus Kit, um painel solar que pode ser instalado em ônibus movidos a combustão para alimentar sistemas como o ar-condicionado e toda a parte elétrica do veículo.